a galera da voz eu sou leandro voz e hoje nós temos um vídeo sensacional olha quem passa pelo nosso canal hoje vou perguntar pra mim, ah tu botou um som todo errado aí, vou explicar pra vocês porque porque eu procurei muitas coisas ao vivo, ao vivo de Cristina Aguilheira, não encontrei eu digo cara, antes de fazer uma análise de coisas que não estão muito claras que são realmente ao vivo, vamos lá ver se ela canta ao vivo mesmo, e ela canta, isso aqui não é playback não, isso aqui é voz ó, até deu um certo desencontro ali, da voz dela e dos becks que estão gravados você sente o caminho da voz que não tá tão cincado com a banda, não tá colado no playback, isso aqui é voz real mesmo enfim, eu vi todo esse vídeo, não tá numa qualidade legal, mas já demonstra pra nós que ela realmente canta e aí eu fui ver se aqui que tá como uma tour ao vivo, mas eu não sei, eu tenho lá as minhas dúvidas, tá acabo de sanar as minhas dúvidas ela deu o foro ali sensacional, cara cara, que que é isso, véi e agora cara, é muita dúvida né, mas a gente vai seguir porque a gente viu ela ao vivo, então tá tudo certo ela realmente canta um absurdo antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera voltamos aqui no limite os vocais todos gravados, tá essa voz que deu uma terça acima, não é a dela, é gravada então a gente consegue diferenciar o que tem dela de gravado, do que quando ela entra ao vivo realmente, tá mas foi afinado gente, tá foi afinado, realmente foi escancarado nossa, aqui tem ela ao vivo de novo muita voz gravada muita voz gravada mesmo essa voz é gravada sensacional, mas gravado essa é a voz real olha a diferença gente a diferença é justamente uma voz que ela não fica chapada e num caminho linear sabe a voz real você vê essa diferença de intensidade a voz quando ela tá gravada que ela vem já editada ela tá aqui ó os caras colocam um compressor um limiter ela não passa de um certo ponto nem pra cima nem pra baixo entendeu? aqui não aqui ela começou com força foi, deu uma espremidinha e foi apagando a voz então isso sinaliza pra nós que é um trecho realmente aqui ao vivo sensacional cara eu acho que o diafragma foi cansando ela foi feia ela foi se organizando acabou aqui espremidinho é cara, foi bonito sensacional vamos bater palma pra ela ela é sensacional ela já tinha passado pelo nosso canal lá no tributo a Whitney Houston foi muito bem por sinal sensacional cara sensacional os vocais todos gravados né os vocais que eu digo os backing vocals tá a voz dela tem uma mistura aqui até deu uma desafinadinha ali ó de leve tá viu? ela não desenhou bem bem máquina é isso aí mesmo cara voz real é legal isso não faz dela desafinada ela é muito afinada ou isso é esse esse mashupzinho aí da nossa época né a galerinha de 16, 17 anos sai correndo pensando que ela tá oferecendo kit sabia que tem uma bebida da gurizada que é kit eu não sabia que é whisky com energético eu acho que de repente é o cara fez assim ó olha ali ó é ela às vezes abre né e às vezes ela vai fechando mesmo uma organização bem glótica eu vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui no base do canto que é um curso completo no módulo de projeções aos alunos que querem encontrar sobre isso a gente fala sobre conceito de peito cabeça, ataque, defesa projeção de ataque, projeção de defesa e a glote tá e acabou se estabelecendo uma regra de que é errado você causar espremimento ou alargamento da glote isso que eu ia falar a forma de como ela ela organiza a projeção dela ela trabalha muito bem principalmente quando ela tá mais agitada ali ela causa um estretamento glótico pra controlar melhor o ar coisa que no Brasil a galera tem muito preconceito tá se você quer aprender sobre isso a base do canto aí na descrição do vídeo já que a gente sabe que ela canta ao vivo e isso aqui tá como ao vivo mas eu lá tenho as minhas dúvidas vamos lá tá editado sim tá editado por causa da falta da dinâmica né eu sei que a tecnologia que eles têm é possível fazer isso ao vivo mas não com essa coisa chapada ali viu sensacional é ela saiu fora parece né sabe o que é isso aí a galera às vezes deixa um cabelinho né de vestígios pra dizer pra gente que não foi editado mas foi a gente vê a diferença dessa parte aqui pra outra vamos ver vai 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 For you are, for you are My 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 Já era! Que loucura isso aqui, cara! E ela não dá carinho não, cara! A galera às vezes fica ensinando carinho nessa hora. Olha como é que ela tá, cara! Pra galera que gosta de ensinar, não, você tem que... Intercostal, vamos lá, vamos respirar desse jeito. O pessoal que estuda comigo sabe que eu ensino o seguinte. É certo você dominar isso? É. Mas não é regra quando você vai cantar. Imagina você assim, ó. Intercostal, vamos lá. Vai pegar o microfone e vai se curvar. Cadê meu microfone? Vamos lá, vamos lá. Vamos aprender com Cristina Aguilera. Não sei como é que ela faz, porque a galera disse que ela respira. Ela faz respiração intercostal. Vamos lá, então. Intercostal. E agora eu vou tentar me curvar daquele jeito. Segurar aqui que nem ela. Mané! Ei, não é que dá? Mentira! Eu soltei grande parte do ar antes da baixada aqui, cara. E ela não vai com carinho, não, gente, tá? Ela não vai com carinho. Olha bem como é que ela vai, cara. Sensacional! E eu já vou ensinar uma técnica pra vocês, ó. Isso aqui é uma técnica existente, tá? Galera que ignora essa técnica é porque não acompanhou realmente os grandes cantores e os grandes professores. Eu, como eu não tenho formação no Brasil, tá? Eu não aprendi a cantar com brasileiros. Eu aprendi a cantar observando outros cantores e trocando ideias com outros cantores internacionais. Foi lá que eu desenvolvi o meu inglês, que é sensacional. O que que acontece, cara? Isso é uma técnica, tá? Ó. Você respira. E baixa. E faz a força. Faz a força como se você fosse levantar um saco de cimento, tá? Ela tá concentrando aqui, ó. Tá concentrando aqui, ó. Mané! E ela vai levantando e vai esticando e vai organizando a via aérea. Toma essa técnica vocal americana e caseira pra você. House. Técnica vocal. Técnica vocal home. Sensacional, cara. Tem carinho aqui não, mano. Pessoal que fica ensinando, ó. Isso aqui vai te dar problema nas cordas vocais. Vai nada. É só fazer da maneira certa. Por isso que você tem que ir pro barço do canto e começar a estruturar o seu diafragma, organização musculatura. Tão perdendo tempo. Tá a preço de batatinha, hein? Aqui que ela... E aí ela pega o falsete que é o meu limite. Eu não chego aí, sabia? O pessoal duvida, às vezes, quando eu digo. E é verdade. Eu não faço cena, não. Eu não tenho uma grande extensão vocal. Sensacional. Ah! Ela usa muito esse glissando, né? De sair da nota de origem pra nota de destino leve, né? Mostrando esse caminho. Aí vai dela fazer... Ela faz... Que é uma coisa antiga, não é novidade? Palmas pra Cristina Aguilheira! E não saia desse vídeo sem dar o teu like, sem deixar o teu comentário e principalmente me chamar de lindão. Ok? Vamos em frente, galera da voz! Valeu! Tchau!